MULT Agora nós vamos verificar uma função chamada MULT, M-U-L-T. A função MULT, como o próprio nome indica, é aquela que realiza a multiplicação do resultado dos seus argumentos ou a multiplicação dos seus intervalos. Vamos construir passo a passo, então, a função MULT. Acompanha. Igual, MULT. MULT. Abre parênteses e aqui eu vou colocar A3,2,C3. Observa. Igual, MULT, A3,2,C3. Esse é o meu exemplo. Se a função MULT é aquela que realiza a multiplicação dos seus argumentos ou a multiplicação do seu intervalo, então, em vez de somar o resultado dos argumentos ou somar o intervalo como era na função SOMA, na função MULT, como o próprio nome indica, eu vou ter que multiplicar o resultado dos seus argumentos ou multiplicar o seu intervalo indicado. Então, como sempre, primeiro temos que identificar que intervalo é esse. Aqui, nesse exemplo, apareceu A3,2,C3. Qual é o intervalo A3,2,C3? Que células entram nesse intervalo? O que nós precisamos fazer? Primeiro, nós temos que localizar a célula A3. Localizei aqui. E coloco um ponto na parte superior esquerda. Vou localizar a segunda indicação, que é a célula C3, e nessa eu vou colocar um ponto na parte inferior direita. E agora eu vou ligar os pontos da célula A3 até a célula C3 e voltar de C3 até a célula A3. E vou descobrir que o intervalo indica estas células, 2,8 e 1. Quer dizer, o intervalo A3,2,C3 é da célula A3 até a C3 e todas que estão entre elas compreendidas nesse intervalo. Que é a célula 2,8 e 1. Agora, o que eu vou fazer com esse 2,8 e 1, que é o intervalo A3,2,C3? Como o nome da função sugere, multi é a função para multiplicação dos seus argumentos e ou intervalos. Então, em vez de somar, eu tenho que multiplicar. Vamos multiplicar, então. 2 multiplicado por 8, 16. 16 multiplicado por 1, 16. Então, quando eu der Enter, a resposta tem que ser 16 para a minha função multi. Isso porque a função multi, como eu dizia, retorna o resultado da multiplicação dos seus argumentos ou dos seus intervalos. Claro, nesse caso aqui, demonstrado com um intervalo. Por isso, era o resultado da multiplicação. O único cuidado que eu peço, que tu tome aí na função multi, é que a função multi também pode aparecer com ponto e vírgula. Assim como acontecia nas outras funções. E se aparecer ponto e vírgula, ele separa os argumentos. E cada argumento é independente e produz o seu próprio resultado. Portanto, se tiver uma função multi com vários argumentos, cada argumento produz um resultado. Só que, ao final, tu vai multiplicar o resultado desses argumentos. E dentro dos argumentos da função multi, não precisa aparecer só a multiplicação. Pode ter divisão, adição, subtração. Não importa. O importante é que cada argumento produz um resultado. E é esse resultado de cada argumento que, ao final, tu vai multiplicar. Por isso que ela se chama multi. Então, vamos fazer um outro exemplo agora de função multi, mas trabalhando com mais argumentos. Acompanha comigo agora. Igual, multi. Abre parênteses. No primeiro argumento, eu vou colocar A1 mais B2. Ponto e vírgula para separar argumentos, já que o ponto e vírgula é quem separa argumentos. Vamos colocar aqui C1. C1. E vamos fechar parênteses. Olha como é que ficou montada agora a minha função multi. Multi. Abre parênteses. A1 mais B2. Ponto e vírgula C1. Fecha parênteses. Perfeito. Perguntinha básica. Quantos argumentos eu tenho nessa função multi, sabendo que quem separa argumentos é o ponto e vírgula? Então, se eu tenho um ponto e vírgula aqui, isso quer dizer que A1 mais B2 representa um argumento da minha função multi. Ah, mas professor, tem duas células. Não importa se tem duas células. Cada argumento, observa, é separado por ponto e vírgula. Então, se eu tenho um ponto e vírgula aqui, A1 mais B2 é o primeiro argumento dessa função multi. Ponto e vírgula C1. Então, C1 é o segundo argumento da minha função multi. Cada argumento separado por ponto e vírgula é independente e produz o seu próprio resultado. Eu tenho que verificar qual o resultado do primeiro argumento, qual o resultado do segundo argumento e, ao final, multiplicar esses resultados. Vamos à baila, então. A1 mais B2 é o primeiro argumento. A1 vale 4, mais B2 que vale 6. 4 mais 6 é 10. Então, 10 é o resultado do primeiro argumento da minha função multi, porque é A1 mais B2. A1 vale 4, B2 vale 6, 4 mais 6, 10 é o resultado do primeiro argumento. Perfeito. O segundo argumento, separado, é claro, por ponto e vírgula, porque é ele que separa os argumentos. O segundo argumento diz C1. C1 vale 5. Então, o resultado do segundo argumento é só 5. O resultado do primeiro argumento é 10. O resultado do segundo argumento é 5. O que eu vou fazer com o resultado 10 e 5? Já que é a função multi, eu tenho que multiplicar o resultado desses argumentos. Quanto é 10 multiplicado por 5? 10 multiplicado por 5 é 50. Então, quando eu der Enter, o resultado da minha função multi vai ser, de fato, 50, como apareceu quando eu pressionei o Enter. Não tem erro. Professor, por que deu 50? Repetindo aí para quem não pegou a informação, acompanha comigo. Porque o primeiro argumento deu 10. E o segundo argumento deu 5. Então, 10 multiplicado por 5, o resultado é 50 para essa minha função multi, já que eu tenho que multiplicar o resultado dos seus argumentos e ou intervalos. É assim que funciona a nossa função multi, a nossa função de multiplicação. Certo, pessoal? É isso. Importantíssimo sempre o estudo das fórmulas e das funções aí dentro das planilhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.